Deputada, que façam seus registros biométricos no terminal. O seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutir e votar proposições da comissão Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação do parecer sob proposições sujeito à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o PL 1167-2019 por não cumprir os pressupostos regimentais. Vamos suspender a reunião por alguns minutos. Existe toda uma disciplina. Nós vamos determinar. Quando tiver de consultar a CEPLAG, já está aberto, e eu estou dizendo aqui, para gravar. Meia hora para consultar a CEPLAG, no máximo. Definido pelo presidente da comissão. Vamos, vamos, vamos prosseguir. Está muito. Projeto de lei número 1165-2019, turno único, autoriza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o autor é o governador Romeu Zema Neto, e na fiscalização financeira e orçamentária o relator, deputado Elita Arquino, que vos fala, membros das comissões permanentes para o primeiro artigo 204 do regimento interno. Em discussão o parecer, porque já foi distribuído o avulso. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas observações em relação ao PMDI, que é um projeto extremamente importante por se tratar do planejamento e direcionamento estratégico das ações de governo, ou seja, que impactam no que vai ser feito em termos de diretrizes e resultados, inclusive, para a população mineira. Então, eu, como defensora aqui da boa gestão e da gestão pública, acho que é fundamental que a gente não subestime ou deixe de lado a fase de planejamento, porque é isso que garante que a gente tenha uma maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e nos resultados a serem gerados. Portanto, a gente fez uma análise criteriosa do PMDI e estamos, inclusive, gostaria de sugerir alguns destaques para serem votados separadamente, ao parecer. Vou explicar esses destaques que a gente está sugerindo aqui e a importância deles e dizer, mais uma vez, que é fundamental que a gente se envolva e dedique à análise das leis orçamentárias, a análise do PMDI, inclusive, que é um instrumento importante de planejamento orçamentário para as ações do governo. O primeiro destaque que eu venho propor é em relação à subemenda, à emenda 10, que afeta e altera os princípios do PMDI apresentados originalmente pelo governo do Estado. Então, o meu objetivo aqui é fazer esse destaque para que a gente possa manter os princípios originais apresentados pelo governo, porque eles representam a materialização de uma política voltada para a liberdade, voltada para o crescimento econômico e desenvolvimento social. Afinal, eu venho defender aqui, e é uma das bandeiras do meu mandato, que a liberdade econômica é uma das maiores propulsoras do desenvolvimento social que a gente pode ter, porque permite que o indivíduo desenvolva seu potencial, gere renda, gere emprego. Então, eu pretendo voltar a essa redação original, e aqui eu venho ler os princípios que foram apresentados no PMDI original pelo governo do Estado. Um, foco no resultado e não nos meios. Dois, o cidadão é quem gera riqueza e não o Estado. Três, estímulo à concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio. Quatro, equilíbrio fiscal com base na redução e no controle das despesas e redução da tributação a longo prazo. Cinco, descentralização de decisão e delegação de funções a terceiros. Seis, desburocratização dos processos em geral. Sete, simplificar e dar mais eficiência, clareza e objetividade às ações, acompanhando a efetividade das mesmas. Oito, integração entre áreas e órgãos por meio de ações e informações transparentes e compartilhadas. Nove, o servidor e o cidadão são autônomos, responsáveis e responsabilizáveis por seus atos. E dez, meritocracia. Portanto, o primeiro destaque que eu gostaria de solicitar é em relação às alterações que foram realizadas nesse ponto do PMDI, que representam os princípios originalmente apresentados pelo governo do Estado e que eu considero que devem ser mantidos. Lembrando, mais uma vez, que esses princípios, ao estarem relacionados à liberdade econômica, à liberdade com responsabilidade, à melhoria da gestão pública, também estão atrelados ao desenvolvimento social, porque é assim que a gente vai fazer com que seja possível desenvolver o potencial das pessoas através da geração de emprego, renda, empreendedorismo e responsabilização pelos resultados e pelos serviços essenciais que devem ser prestados à população. O segundo destaque que eu venho apresentar é em relação à emenda número 38, onde foi suprimida uma diretriz estratégica presente na área de desenvolvimento econômico, onde a redação original, que é a redação que eu gostaria que fosse mantida, é a de descontinuar a atuação do Estado como acionista em atividades em que sua presença não seja essencial, monitorando performance das participações mantidas. Ou seja, essa diretriz estratégica na área de desenvolvimento econômico é fundamental para que a gente tenha uma diretriz em que o Estado seja responsável e atuante naquelas funções que são essenciais para o Estado e que são as funções mais importantes para a população. É uma educação básica de qualidade, saúde, de forma que atenda a população de forma adequada e satisfatória e a segurança pública da melhor forma possível. E, para isso, é importante que o Estado foque nessas ações. Não adianta a gente querer fazer o bife se não tem o arroz com feijão. Então, o primeiro ponto é um Estado essencial focado nessas ações mais importantes e, obviamente, e está presente aqui na redação original, monitorando a performance das participações mantidas, monitorando a performance e os resultados que vão ser gerados em outras áreas, mesmo que através da iniciativa privada ou de parcerias com a iniciativa privada. Enfim, o que a gente busca com esse destaque é voltar com essa disposição do planejamento estratégico, que é no sentido de um Estado focado em suas ações essenciais para garantir que as pessoas tenham, de fato, educação, saúde e segurança de qualidade, e não um Estado que busca fazer tudo e não consegue entregar nem o básico com qualidade. O terceiro destaque que eu venho fazendo no PMDI é da emenda número 43, para voltar também com um dispositivo que foi suprimido aqui durante a análise feita, ou seja, voltar com o artigo que fala desenvolver projetos pilotos inovadores para fomentar potenciais parcerias com o setor privado, esse é um dispositivo que está na área da educação, lembrando que aqui o que a gente está colocando é parcerias inovadoras com o setor privado em projetos piloto, ou seja, aqui a gente não trata de delegar de forma nenhuma a educação como um todo para a iniciativa privada. O objetivo aqui é que a educação, que é uma função essencial do Estado e que deve ser, o acesso a essa educação básica de qualidade pelo Estado deve ser garantida às pessoas, mas que é importante que essa função essencial seja de qualidade e, para isso, parcerias com o setor privado, com a iniciativa privada, vem se mostrado não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo como fundamentais para que a gente consiga ter boas práticas compartilhadas com o setor público, garantindo, assim, uma melhor educação para as nossas crianças. O nosso objetivo aqui, como eu disse, é que o Estado possa garantir o acesso à educação básica de qualidade. Todos, independente de classe social, têm que poder ter uma educação básica que atenda o que é necessário, o que é satisfatório, para que a gente possa ter igualdade de oportunidades de fato e, se muitas vezes o Estado não consegue prestar esse serviço de forma satisfatória, uma das alternativas importantes e relevantes é justamente a parceria com o setor privado em projetos-piloto, para a gente garantir essa troca de boas práticas e essa melhor educação básica para as nossas crianças. Então, é por isso que eu venho fazer o destaque dessas três emendas ao PMDI, que eu considero importantes e acho relevantes que sejam feitas na medida em que o processo de planejamento é fundamental para que a gente tenha uma gestão eficiente e, mais importante de tudo, para que, no final das contas, a gente consiga gerar o resultado de fato que a gente quer na ponta, que é educação básica de qualidade, segurança e saúde sendo ofertadas para a população mineira de uma forma que atenda às necessidades, seja adequada e que, finalmente, coloque Minas Gerais na posição que a gente quer que Minas esteja e que é o seu lugar, que é um novo patamar de atendimento adequado à nossa população mineira, no que tange às funções essenciais do Estado, educação, saúde e segurança. Obrigada. Senhor presidente. Eu pergunto a algum deputado, se queira discutir. Gostaria. Pois não. Com a palavra. Senhor presidente, quanto ao primeiro destaque apresentado pela nobre deputada Laura Serrano, evidentemente que eu concordo muito mais com a vossa excelência, presidente, quando eu colhi, nos termos da subemenda que apresentou, as sugestões que fiz. Eu, ouvindo a deputada Laura Serrano, eu até entendo que talvez, nos princípios gerais, para uma lei que é transitória, talvez ela tenha razão, que são os princípios do governo, não os princípios desse deputado, ou que eu gostaria que fossem os princípios até, acho assim, não são os meus, eu gostaria que os princípios fossem aqueles que sugerir, que dão um papel para o Estado, dão ênfase no social, no coletivo, que em grande medida o presidente, que é o relator, acolheu. Eu não sei se é possível, normalmente seria, eu trocaria, se a nobre deputada Laura Serrano, não sei se nós vamos votar tudo agora, teria que ter um tempinho para construir daí, porque eu sugeri, se em lugar de eu colocar princípios gerais, se eu colocasse algumas ênfases que deveriam ocorrer, o governo talvez não se incomodaria. Por exemplo, ênfase, em vez de falar no social, etc., no papel indutor, no combate às desigualdades regionais, é um tema muito caro a mim, tem muita gente, e com apoio ao semiárido, é uma questão concreta, não é um princípio. Pode ser que essa ênfase seja acolhida dentro dos princípios do governo que estão aí. Se eu colocar aí, por exemplo, outra coisa que me acolhe muito, a questão do desenvolvimento mineral sustentável e responsável. Isso não afeta. Eu queria que todas essas coisas fossem acolhidas com o conceito geral do Estado. Percebe, deputada Laura? Mas, se eu não quero como princípio geral, mas se o governo entender, que eu posso, por exemplo, dizer, digamos, três princípios. Na questão da energia, nós vamos fazer um princípio que é de defesa, desenvolvimento da energia limpa, energia renovável. Eu queria que isso fosse derivado do papel do Estado, mas isso pode ser praticado pelo governo liberal também? Acredito que sim. Então, se tiver possibilidade, não sei se cabe aí também, eu não teria nenhuma dificuldade de acolher a mudança. Se a gente pudesse fazer aí um bem bolado aí e incluir, eu construiria uma emenda capaz de, talvez, ser acolhido pelo governo e pelos princípios do partido do governo. Se houver possibilidade para isso, presidente, de construir aí alguma coisa no lugar que eu não afetasse a questão dos princípios gerais, eu apenas daria uma declaração de que aqueles princípios gerais são do governo, não são permanentes, portanto, mas como são os do governo, do partido do governo, eu acolheria desde que eu pudesse fazer na sequência três, quatro, sei lá, eu coloquei esses três que estão na minha cabeça, de, pelo menos, alguma ênfase em algumas questões que eu acho que tem enorme repercussão social, que eu acho que o governo, mesmo neoliberal, pode fazer. Ele pode combater a desigualdade regional, pode ter uma concepção, mesmo liberal, de mineração que não seja devastadora, eu acho que não deve ser o seu princípio também, e que não é uma questão de energia, energia limpa, energia equilibrada, manter as concessões, alguma coisa por aí, eu concordaria, se houver espaço para tal. Presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Iremos discutir, no momento da votação, as questões das emendas. O momento agora é para chancelar o destaque, e eu acho pertinente dar essa oportunidade que os deputados possam aceitar o pedido. Aceitar ou não, só que emenda, nessa hora, em destaque, não tem como fazer, o regimento interno é claro. Então, a gente pode discutir o destaque. Exatamente. E aí eu queria pedir... Ou fica com um ou com o outro. Eu queria pedir a compreensão dos demais deputados, que nós caminhássemos pela questão do destaque, sim, que é de suma importância o governo se colocar numa questão em destaque, exatamente, porque senão tem muito a perder o planejamento que o próprio governo elaborou. E nós somos partícipes, temos que fazer emenda e podemos, mas nós não podemos deixar de... A ideia central do governo não ser colocada. Então, eu pediria aos deputados que acompanhassem o pedido da deputada Laura Serrano para que votassem em destaque as emendas solicitadas pela mesma. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela participação. Eu pergunto ao deputado Dogao, já está esclarecido? Não, senhor presidente. Eu gostaria, se possível, suspender a sessão por alguns minutos, só para eu terminar o entendimento aqui. Quantos minutos você precisa? Porque, se for muito, eu tenho que ser mais rígido. Porque, da maneira que está, nós não vamos alcançar o dia de hoje. Nós temos dois problemas. Senhor presidente, é um destaque que foi feito agora. Como eu vou tomar uma decisão aqui, eu gostaria de tomar uma decisão sabendo o que é que eu estou votando. Você acha que dez minutos é suficiente? Eu acredito que em cinco minutos. Então, cinco minutos está suspensa a reunião. Depois, vamos votar os destaques da Laura. São três e uma subemenda que eu aceitei do Virgílio. Assim, eu fiz uma subemenda na emenda do Virgílio. Apenas complementei uma ideia mais social, com participação mais do povo e menos da empresa. Continua em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão... Vamos prestar atenção, gente? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Salvo destaque. Do PMDI. Então, os senhores deputados que concordam, deputado e a deputada Laura Serrano, que concordam com o parecer... Salvo destaque. Salvo destaque. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, está aprovado o parecer. Agora, nós vamos colocar em votação... A subemenda número 1, a emenda número 10, com parecer pela aprovação. Em votação... É, pode encaminhar. Em votação, a subemenda 1, a emenda 10. Eu gostaria de me manifestar, presidente, para encaminhar a votação. Está bom, tudo bem. Eu quero reconhecer de pronto aqui todo o trabalho de todos os... Se você permitir, eu vou ler para você a subemenda. Perfeito. Eu vou ler a emenda. Eu agradeço, presidente. Seria bom. Então, a emenda... Aqui... A emenda... Cadê a emenda? Cadê a emenda? A emenda é essa, não é? A 10, no texto, fala o seguinte. Inciso 1, foco no resultado e não nos meios. O cidadão é quem gera riqueza, não o Estado. Inciso 3, estímulo à concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio. Inciso 4, equilíbrio fiscal com base na redução e no controle das despesas. Inciso 5, das despesas e redução da tributação a longo prazo. Quinto, descentralização de decisão e delegação de funções a terceiro. Sexto, desburocratização dos processos em geral. Sétimo, simplificar e dar meias mais eficiência, clareza e objetividade às ações, acompanhando a efetividade das mesmas. Oitavo, inciso 8, integração entre áreas e órgãos por meio de ações e informações transparentes e compartilhadas. Inciso 9, servidor e cidadão são autônomos, responsáveis e responsabilizáveis por seus atos e desmeritocracia. Aí, na subemenda, eu apenas, eu mudei alguma coisa no texto, a emenda é do deputado Virgílio Guimarães, eu a acolhi no todo e fiz algumas observações no texto, mas, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais para o cidadão atuar com espírito de justiça social. Então, foi assim. Primeiro, foco nos resultados, igual está a dele, e não nos meios. Mas eu pus foco nos resultados, respeitada a justiça nos meios. O inciso 2, o cidadão é quem gera riqueza. Aí vem, eu complementei, cabendo ao Estado a função de regulação da economia e de promoção da justiça social. Terceiro inciso, estímula a concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio, cumprindo suas funções sociais. Eu estou sempre concentrando alguma coisa do social. Pensando na família, pensando no povo, nos estratos sociais, é por aí. E, no quarto, equilíbrio fiscal, como base na redução e no controle de despesas, bem como no aperfeiçoamento da tributação, aperfeiçoamento com justiça social. E na retomada do crescimento econômico a longo prazo, porque a EPMDI é uma visão de futuro e de insight de mundo. E, o décimo, eu acrescentei a palavra meritocracia, com igualdade de oportunidades e justiça social. Então, essa é a minha subemenda. Eu fiz a alteração atendendo, basicamente, a emenda do deputado Virgílio Guimarães. Pois bem, presidente, dando sequência, então, eu reverencio aqui todo o trabalho dos deputados, inclusive eu mesmo. Nós produzimos emendas, tanto no PMDI, quanto na LOA e no PPAG, e, a hora nenhuma, eu estou comparando ou dizendo que um está certo ou está errado, até porque, pela demonstração de V. Exª, você fez a analogia dos fatos. Só que eu entendo da seguinte forma, o PMDI é o planejamento estratégico, é o guarda-chuva, vamos dizer assim, para o PPAG, para a LOA e para a LOA, e para a LDO. Então, ele é de suma importância que o gestor, quem está lá no comando, ele tem que ter as diretrizes que ele enxerga ser a melhor, porque ele se elegeu para dar uma mudança e ele está tendo a chance que os outros que estiveram no poder tiveram a mesma chance, só que ele propõe uma mudança, uma inovação, uma característica um pouco diferente, que o resultado ainda está longe de vir, creio eu, porque também ele está no curto prazo, ou no prazo imediato, ele tem quatro anos. Nós somos 12 anos. O longo prazo do governo atual é quatro anos, então, ele está no prazo imediato, ou no curto prazo ainda. E esse planejamento estratégico é para dar sustentação ao governo, ao longo do mandato, ele poder governar do jeito que ele pretende, dentro da legalidade, dentro do que preconiza os ideais políticos dele, do grupo de secretários dele, gestores. E, nessa síntese, o poder de gestão dele pode ficar sucumbido por alguma mudança basilar ou incremental, que tire alguma coisa. Por exemplo, foi suprimido as questões da desburocratização dessa emenda. Então, essas partes podem comprometer o todo, no sentido desses princípios que o governo pôs no texto original. Essa oportunidade de mudança para o governo, ela deve existir. Todos que estiveram no governo tiveram essa chance. foi muito aventada aqui, na época do PSDB, a meritocracia. Teve o choque de gestão, bons resultados surgiram. Então, por que não nós não darmos um voto de confiança para o governo nesse planejamento estratégico que abrange a LDO, o PPAG e a LOA? Então, o governo está definindo o seu planejamento. Se nós começarmos a mudar a espinha dorsal do pensamento do governo, nós estaremos, de certa forma, dando ao gestor uma falta de governabilidade ao modo que ele quer apresentar. Ninguém pode falar que ele deu certo ou que ele deu errado. Ele está no primeiro ano de governo dele, encerrando. Então, nós temos que ter esse voto de confiança ao governo em cima do que ele planejar, ele poder tomar as decisões. Essas tomadas de decisão dele, nós temos que acompanhar, desde a origem, como agora, até ao final, no cumprimento. Então, como esse momento é de planejamento estratégico, é o PMDI que está sendo votado, eu vou manifestar o meu voto contrário à emenda sugerida, em função de eu imaginar que está dentro do pensamento do governo, tirando algumas diretrizes fundamentais e basilares que ele quer implantar e continuar implementando ao longo do mandato. Então, nesse sentido, não estou dizendo que a emenda não é boa e não estou dizendo que é pior. Eu estou dizendo que nós temos que dar a chance para o governo mostrar o trabalho dele e obter os resultados. Antes disso, seria prematuro dizer que deu certo ou que deu errado. Ele foi eleito por mais de 70% dos votos do Mineiro, que queria uma mudança. Ele está apresentando, já sinalizou com reformas administrativas e alguns parâmetros que foram interessantes de aceitar. Precisamos deixá-lo ir mais além para também cobrá-lo com muita condição para o cumprimento de todas essas metas, de todos esses planejamentos. Então, nesse sentido, eu vou me manifestar contra a alteração da emenda para dar um voto de confiança ao governo. Eu queria só uma parte complementar. Nós alteramos, nós não tiramos desburocratização, nós não tiramos, nós só alteramos o 4, o 5, o 7 e o 8. a desburocratização tem, a integração entre áreas tem. Está certo? Então, não desfiguramos, nós acrescentamos. Perfeito. Perfeitamente. Faz todo sentido. Eu quero me retratar aqui, que realmente eu mencionei que estava sendo tirada a desburocratização. Realmente, ela é mantendo. Agora, meritocracia que nós colocamos. Isso. Em qualidade de oportunidade e justiça social. Com igualdade. Sim. Em qualidade de oportunidade e justiça social. Não tem nada alterado. Isso aqui foi acrescentado. Sim, perfeito. Eu... Não desfigura. As emendas dela, as emendas não, o texto original dele muda pouca coisa. É mais complementação e dano a um espírito de justiça social. Eu quero me redimir realmente. Concordo. Eu proferi aqui algumas diferenças. Realmente, isso faz parte do que eu estou vendo aqui. Mas, mesmo assim, eu continuo achando que o texto original, ele faculta ao gestor um melhor poder de gestão. Nesse sentido, eu sou contrário à emenda, à alteração da emenda número 1. Está certo. Continua em discussão. Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar. Pois não. Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala parabenizando as subemendas que o senhor propôs aqui, a emenda do Virgílio, parabenizo os dois deputados e já adianto que, neste caso, o meu voto acompanha a proposta do senhor. Eu gostaria, muito rapidamente, de dizer o porquê. Aqui na proposta do governo, Sr. Presidente, no inciso 1, foco no resultado e não nos meios. Isso é maquiavélico, Sr. Presidente. Focar no resultado sem garantir que os meios também tenham sua importância. Será que os meios tiveram problemas? Então, eu não concordo de forma alguma com este inciso. E o senhor corrigiu muito bem. Foco nos resultados, respeitando a justiça dos meios. Eu gostaria de parabenizar o senhor por essa mudança. No quarto, equilíbrio fiscal com base... Só um minutinho, deputado, sargento Rodrigo, só um minutinho de atenção. Equilíbrio fiscal com base na redução e no controle das despesas. redução da tributação a longo prazo. Gostaria de deixar aqui... Deixar aqui minha opinião. É muito importante garantir a redução da tributação a longo prazo e que o governo observe agora, se possível, nesse projeto 1014, que está propondo a manutenção de tributação. Então, já que ele quer garantir aqui no seu planejamento estratégico a redução de tributação, que ele seja coerente em uma oportunidade de reduzi-la, acatar essa redução. E no caso da descentralização da decisão, da delegação de funções a terceiros, em algumas... Em algumas questões isso pode até acontecer, mas eu defendo que o governo que foi eleito é aquele que deve tomar as suas decisões e não terceirizar as suas decisões. Portanto, seu presidente, eu encaminho o meu voto concordando com a subemenda número 1 à emenda número 10 proposta pelo deputado Virgílio. Essas são minhas palavras, seu presidente. Muito obrigado. Cadê o Virgílio? Pela ORC, seu presidente. Para encaminhar a deputada Laura, mas antes eu quero fazer uma observação. Eu acatei a emenda do deputado Virgílio, que ela é importante. Apenas acrescentei essa subemenda, minha, foi exatamente para complementar alguma coisa, mas basicamente a emenda é dele. Lógico que a subemenda minha não desfigura dele. Certo. Senhor presidente, eu queria só esclarecer alguns pontos que foram levantados e a interpretação que talvez não seja na linha da interpretação que é a que foi o objetivo em termos de princípios aqui do PMDI. o foco do governo como um bom governo em termos de gestão e de busca de resultado para a população foi de colocar esses princípios nos termos da linguagem técnica de gestão, que é o que a gente espera de um governo sério que quer buscar resultados para as pessoas, para os mineiros. Quando se diz foco no resultado e não nos meios, não é uma frase filosófica, não é uma frase maquiavélica, é uma frase técnica de gestão. O foco tem que ser no resultado, no objetivo que se quer atingir com a política pública, que é garantir educação básica de qualidade, saúde e segurança para a população. E não nos meios de como a gestão vai conseguir esse processo. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é o foco nos indicadores finalísticos, é garantir resultados finalísticos e não indicadores de meios para a política pública. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes na análise de desempenho que é feita hoje, nos critérios técnicos de avaliação de desempenho de política pública e desempenho interno das secretarias, a gente vê muitas vezes indicadores que estão focados nos meios e não na ação finalística que é a população que é atendida pela política pública. Muitas vezes o indicador é um indicador de processo dentro da secretaria e não um indicador finalístico de resultado para a população. E isso acaba fazendo com que o governo muitas vezes não tenha sucesso nos resultados em termos de melhoria de educação e aí eu falo em termos gerais, os governos em geral, justamente por não focarem no resultado e focarem nos meios. Então, só quero esclarecer esse ponto que essa frase não é uma frase filosófica, é uma frase técnica de quem quer gerar resultado para os mineiros e focar nos indicadores finalísticos que são as políticas públicas de fato entregues à população e não os processos internos das secretarias ou da máquina pública. Então, só para esclarecer esse ponto. Quanto à questão do inciso 4º, que foi mencionado que a redação original é de redução da tributação a longo prazo, a mudança que está sendo proposta é colocar um aperfeiçoamento da tributação. Meu posicionamento, eu considero que um governo que trabalha pela redução da tributação a longo prazo tem um foco maior em reduzir tributos e em gerar resultado para a população do que um princípio que está voltado para o aperfeiçoamento dessa tributação. Em relação ao ponto 4, descentralização de decisões e delegação das funções a terceiros é no sentido de que uma boa gestão não pode centralizar todas as tomadas de decisão e, inclusive, tem que ouvir a sociedade, ouvir o processo democrático, ouvir essa assembleia que é fundamental para que a gente tenha políticas públicas de qualidade. Então, mostra aqui que um dos princípios do governo é justamente descentralizar essa decisão para estar incluído num processo democrático onde a assembleia tem o protagonismo que ela deve ter para gerar os resultados que os mineiros precisam. E aí, sim, a gente vem um governo que coloca no seu inciso essa necessidade de descentralização das decisões, de delegação das funções que é um princípio fundamental do governo. É um governo que busca para si, sim, as responsabilidades, e até por isso que a gente vem aqui e propõe o destaque para manter os princípios originais do governo porque é onde ele coloca ali a responsabilidade que ele traz para si de gerar os resultados para a população, mas atendendo como um princípio basilar do seu planejamento estratégico, do PMDI, essa descentralização de decisão, essa delegação de funções, esse papel de integração e interlocução com todos os poderes para que todos os poderes tenham o seu papel fundamental que é importantíssimo para o aprimoramento das políticas públicas. Então, só queria esclarecer alguns pontos em termos de interpretação desses princípios que eu considero importantes. Obrigada. O quinto, eu queria só dizer, o inciso quinto está mantido, o que a vossa excelência referiu não é contrário. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, essa discussão me parece bastante elucidadora de algumas questões. A primeira, nós estamos em um momento de destaque, de fazer os destaques, nós não teríamos outro momento de elaboração. Nós tivemos uma elaboração feita pelo relator, por sinal, nesse caso aqui, muito bem feita, muito bem feita, que era o cumprimentado. Mas, para a comissão ter um funcionamento, quando eu propus que, junto com a Laura, construíssemos uma solução, isso é um funcionamento coletivo da comissão, regular, normal, em qualquer momento. Não é o momento que agora é o momento de votar destaque. Destaque é o senhor não para aquele que está destacado. Não há outro momento. Não há outro momento, portanto, aqui deixa claro a ausência da construção coletiva, inclusive das contribuições que pode haver ao próprio relatório. Uma vez que o relator teve essa preocupação, no caso aqui, fez muito bem feito. Mas, quando eu disse, quem sabe eu posso, nós possamos aqui, na base do entendimento, chegar a uma outra solução, eu acho que elucida bem a diferença de visão do funcionamento que devemos ter nós outros aqui. No que se refere ao mérito, uma vez que não houve essa possibilidade, eu vou, evidentemente, defender o formato que foi dado pelo, que está no relatório, dado pelo nobre deputado Elita Arquini. Eu chamo a atenção, deputada Laura, a redução da tributação, às vezes, você pode reduzir um tributo, reduzir a carga, mas a redução da tributação, do volume tributado, é uma questão muito, eu acho, unilateral de enxergar algumas coisas. Às vezes, até o aumento da tributação, ela vem, como passa aqui, pelo crescimento econômico, o volume tributado. Então, e principalmente, mas era o longo prazo, foco no resultado e não nos meios. Ora, se eu vou ter o resultado que queremos é a redução da tributação e não me importam os meios, o meio mais a mão hoje é cortar o fundo da pobreza. Esse é o que está dizendo. Não importa os meios. Se nós fôssemos aplicar esses princípios agora, e não é por acaso que o PMDI é votado antes do orçamento, é para aplicar agora. Devemos aplicar agora. Então, se estamos para votar o 1014, aí eu daria razão ao deputado Dorgal, quando ele diz isso, daria razão ao deputado Bartô, que fez um trabalho efetivo nesse sentido. Já a colocação que foi feita por mim, exposada pelo relator, não é assim. Não é assim. Senhor, você está danado. Enfim, é um aperfeiçoamento equilifiscal com base na redução e no controle das despesas, bem como no aperfeiçoamento da tributação. Ora, o aperfeiçoamento da tributação é importante. Um exemplo, o mundo está debruçado hoje sobre essa novidade são as redes sociais e os gigantes que controlam esse universo, esse imenso oceano de captação de recursos do mundo inteiro, captação planetária, essas redes que estão aí, que nós usamos e que faturam bilhões, levam os recursos daqui e não deixam atributo algum. Não é um aperfeiçoamento necessário o mundo está debruçado sobre isso. Quando o dano do Trump entra em conflito com o governo francês que resolveu tributar esse tipo de coisa, isso vai repercutir no lucro das empresas que são quase todas norte-americanas, portanto repercute no fisco americano, porque ele não consegue transferir isso. Ora, se eu conseguir aplicar isso, e acho que vamos conseguir, na tributação brasileira, no ICMS nosso, por que não? Nós vamos aumentar o tributo de uma maneira aperfeiçoada, justa, como também a aplicação de um adicional sobre bens supérfluos no combate à pobreza, me parece uma maneira mais equilibrada. Então, portanto, eu ficaria com o texto do relator que procura sem anular os objetivos postos pelo governo eleito, ele coloca uma dose de equilíbrio de visão social, de visão mais ampla e uma visão do Estado menos unilateral. Então, nesse sentido, eu acho que é mais adequado, já que não foi possível haver um entendimento para buscar um outro foco, então eu fico efetivamente com o texto do relator. Em votação... Posso encaminhar? Para encaminhar. Deputada Laura Serrano. Eu só queria concluir dizendo que os princípios que foram apresentados aqui no PMDI, que é um planejamento estratégico de gestão e de trabalho, que tem que estar focado nos resultados, foram princípios, como eu disse mais uma vez, baseado nas técnicas de gestão, baseados em questões práticas a serem realizadas. Não são princípios filosóficos. O PMDI e o planejamento do governo do Estado nesse governo hoje é um planejamento sério, técnico, voltado para gestão, voltado para gerar resultado. Não é um planejamento filosófico, apenas para colocar diretrizes. O que a gente quer é gerar resultado. O que a gente quer é gerar melhoria da qualidade da educação, melhoria da qualidade da saúde, melhoria da qualidade da segurança para as pessoas. Então, mais uma vez, não são princípios filosóficos, são princípios de gestão, são princípios práticos, focado nas finalidades, focado no resultado, que é o que a população mineira anseia em termos de política pública. Então, só queria concluir fechando nessa, na importância do que a gente tem hoje com um PMDI que é prático, que é focado nos resultados para a população de Minas Gerais. Eu gostaria só apenas de fazer uma recomendação final, mesmo, colocar a minha posição. Quando a gente colocou também aqui a igualdade de oportunidades, isso é muito importante, a todos os estratos sociais, porque, se não colocar a igualdade a todo o povo, a todas as pessoas, a todo cidadão, não é cidadania, porque sempre quem vai ter mais chance sempre é aquele que tem mais condições intelectuais ou também condições de sobrevivência. Então, é por isso que a gente sempre focou no social, não alterando o texto fundamental, estruturante que está escrito, só apenas a submeta nesse sentido e as modificações também de alguns incisos foi nesse sentido, mas acolhendo o texto fundamental. Aqui, por exemplo, no inciso quinto, não houve alteração na desburocratização, na maioria, todos nós estamos acrescentando só. Então, nós vamos colocar em votação a emenda número 10 com a subemenda número 1. Então, em votação, a emenda 10, a subemenda número 1, a emenda 10. senhores deputados e a deputada Laura Serrano presente, que estejam de acordo com a proposta do texto, permaneçam como se encontram. aprovado a emenda número 10 com a subemenda número 1, ou a subemenda número 1 atendendo a emenda número 10, com voto contrário da deputada Laura Serrano e o deputado Fernando Pacheco. agora em votação 38. Não, agora a emenda 38 já foi discutida também. Já foi encaminhada em votação a emenda 38. Tem algum encaminhamento? Tem algum encaminhamento? Não. Tem encaminhar alguma coisa para a emenda 38? Não. Então, em votação. Para encaminhar a deputada Laura Serrano. para encaminhar, senhor presidente, só para lembrar que a emenda 38 é justamente aquela que suprime o dispositivo que coloca a diretriz estratégica de descontinuar a atuação do Estado como acionista em atividades em que sua presença não seja essencial, monitorando a performance das participações mantidas. Ou seja, esse é um princípio estratégico importante onde o Estado deve estar focado nas suas funções essenciais. e, claro, que monitorando aquilo que não for de atuação direta do Estado para garantir que sejam serviços prestados de qualidade para a população. Então, esse é um dispositivo importante no desenvolvimento econômico porque ele busca um Estado focado em educação, saúde e segurança que, de fato, entregue esses serviços essenciais importantes para a população sem desconsiderar os outros serviços que não sejam entregues de forma direta, mas que devem também ser monitorados pelo Estado em termos de performance e desempenho para os mineiros. Então, só para relembrar o conteúdo desse destaque dessa emenda. Nós também, só um minuto, nós também fizemos algumas, acrescentando ao termo, a emenda, ao texto, subemenda no sentido de promover o desenvolvimento das localidades mais pobres de Minas Gerais e proteger as regiões estaduais que fazem divisa com outros Estados dos efeitos... Não, essa é a 38. Essa é a 39. Subemenda. 39, está certo. Essa aqui, nós fizemos algumas alterações dela, não subemenda... Não, pergunte. 38. Pois é. nós apenas suprimimos a terceira diretriz estratégica. Descontinuar a atuação do Estado como acionista em atividades em que sua presença não seja essencial, monitorando performance das participações mantidas. Isso aqui dá um sentido semântico de privatização progressiva das empresas do governo. É isso que é a nossa preocupação. É uma questão de interpretação. Então, não quero que leve a mal, mas nós vamos colocar em votação então a emenda 38. Pela ordem, presidente, queria encaminhar. com a palavra o deputado Fernando Pacheco. De mesmo raciocínio, eu acho que o que fere essa questão de tirar a emenda que o governo pôs é tirar dele a continuidade. é, então, essa descontinuidade pode ser um fator de risco para um planejamento estratégico como é o PDMI que abarca a lei de diretrizes orçamentárias, a LOA e o PPAG. Então, dessa forma, eu também sou contra a retirada da emenda do governo, presidente. Então, em votação, a emenda 38. senhores deputados e a deputada que estiver de acordo com o texto do parecer, permaneçam como se encontram. Registre os votos contrários da deputada Laura Serrano e do deputado Fernando Pacheco. Está, então, aprovada a emenda 38. Está rejeitada a emenda 38. está rejeitada. Senhor presidente, uma única dúvida. Eu peço o cancelamento da votação por falta de entendimento. Nós estamos votando o destaque, estamos votando a emenda destacada. Que trata, eu gostaria de saber novamente, porque, me perdoe, foi uma confusão muito grande aqui. a emenda 38 fala assim, tornar Minas Gerais um dos principais destinos de investimentos privados no Brasil. Privados. Hein? Ah, não, não, isso aqui é um outro texto, é porque está aqui de lado. É o seguinte, nós não estamos votando o destaque, a emenda, a emenda que suprimir a diretriz estratégica, é isso aí, descontinuar a atuação do Estado como acionista em atividades em que sua presença não seja essencial, monitorando performance das participações mantidas. essa emenda do relator. Certo? Aí ela pediu o destaque que ela tem pretensão de votar contra. Então, a nossa visão é essa, que isso aqui é mais ou menos uma, vamos dizer, uma perspectiva de ações do governo para cada vez mais privatizar as empresas. E aí, as oportunidades para os pequenos e também, eu acho, com eficiência de gestão como tem sido pregado, ela ultrapassa e não há necessidade de continuar com esse espírito privatizante. Certo? Essa é a nossa visão. Então, aprovada a emenda 38, com os votos contrários da deputada Laura Serrana e do deputado Fernando Pacheco. Registre esses votos contrários. Agora, em votação emenda 43. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputada Laura Serrana. Só para relembrar, já falei sobre esse destaque, mas é um destaque no âmbito da área da educação, onde foi suprimido no relatório o artigo que diz desenvolver projetos pilotos inovadores para fomentar potenciais parcerias com o setor privado. ou seja, o que a gente busca é retomar esse artigo na área de educação para que a gente possa ter parcerias que, inclusive, compartilhem boas práticas da educação do setor privado com o setor público através de projetos pilotos. Então, nesse ponto, não quer dizer privatização da educação de forma alguma, até porque essa é uma das funções essenciais do Estado, privado, mas quer dizer uma parceria com o setor privado, porque a gente sabe, acho que todos vão concordar aqui, que, na média, a qualidade da educação do setor privado é mais alta do que a que tem provimento no setor público. Então, o que a gente busca, mais uma vez, é resultado finalístico, é resultado para as nossas crianças, para que a gente tenha uma melhor educação, uma educação de qualidade, via desenvolvimento de projetos pilotos inovadores, para fomentar potenciais parcerias com o setor privado. Retirar esse dispositivo da área de educação é impedir que boas práticas sejam compartilhadas e que a gente garanta que as nossas crianças tenham as melhores práticas em educação voltadas para o ensino que elas merecem e que a gente precisa preservar no que tange, inclusive, a igualdade de oportunidades, que eu concordo plenamente, que é um ponto fundamental para o Estado que quer se desenvolver econômico e socialmente, principalmente. nós vamos colocar em votação mais alguém quer falar com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Da mesma forma e seguindo o meu modo de entendimento dentro da minha coerência, quando dentro de um planejamento estratégico, você tira do governo a chance dele focar nos resultados e não nos meios, tira do governo a continuidade de dar sequência a uma estratégia e, ao mesmo tempo, tira a chance de desenvolver projetos inovadores na área da educação que têm resultados pífios, eu, por esse motivo, também sou contra essa emenda que retira o que o governo pretendia trazer como base para um planejamento de longo prazo, estratégico, e que o resultado teria que vir com o tempo. Então, tirar isso para mim é como se tornar o projeto um pouco enfraquecido em alguns pontos. Mas respeito as emendas, mas vou voltar contra a retirada dessa emenda do governo. A suprimir, nós pedimos para suprimir então essa emenda. A primeira diretriz estratégica que existe é suprimindo desenvolver projetos pilotos inovadores para fomentar potenciais parcerias com o setor privado. Olha bem, parcerias com o setor privado na educação. E isso vai diminuir a oportunidade para aquelas pessoas mais pobres que não podem pagar em todos os níveis, desde o fundamental até o superior. Então, nós fizemos a supressão. Vamos então votar essa emenda. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós acompanhamos desde o primeiro momento a preocupação que a Vossa Excelência teve enquanto relator e seria um precedente, deputado Castro, gravíssimo. Eu até comentei aqui com o deputado André Quintão, se a deputada Beatriz Sergui estivesse aqui e infartar imediatamente, porque o nosso entendimento, presidente, é que ao abrir esse precedente, nós estamos dizendo ao governo faça de início a um processo que lá na frente todos nós poderíamos amargar um arrependimento ineficaz. Ineficaz. Porque quando se tem um arrependimento e que ele consegue corrigir, eu quero aqui deixar claro, presidente, nós tivemos aqui uma experiência dessa aqui com a famosa Odebrecht aqui em Belo Horizonte com a tal da Zumei. E nós sabemos o que que deu essa abertura da Odebrecht aqui, a famosa Odebrecht. Então, eu queria deixar claro, presidente, que Vossa Excelência atento, atento, fez a correção, porque eu não sou o Estado máximo, não, deputado André, eu não penso igual à esquerda do Estado máximo, não, mas eu também não comum com o Estado mínimo. E se o governo não está dando conta das principais políticas públicas, educação, saúde, segurança, então nós vamos cobrar o que desse Estado? Nós temos que cobrar pelo menos isso. E nós sabemos as dificuldades? Sabemos. Sabemos as dificuldades financeiras que passam? Sabemos. mas é preciso ter muita cautela, muita cautela. Então, seria um precedente muito perigoso e eu tenho certeza, deputado Alitar Kuhn, o que fez Vossa Excelência fazer a correção no texto de Vossa Excelência é exatamente a experiência de vida. Vossa Excelência, como formação na área da medicina, cuida de uma camada da sociedade humilde no dia a dia, no cotidiano. então isso faz com que Vossa Excelência tenha uma sensibilidade humana maior por vivenciar. É um... Eu costumo dizer, doutor Eli, que eu não posso passar muito tempo sem descer ali na Praça 7, na Praça da Rodoviária, caminhar no meio do povo, sentir cheiro de povo, porque essa distância enclausurada em gabinetes, e que muitas, muitos dirigentes estatais, muitos daqueles que ocupam cargos, vou dar um exemplo aqui, as próprias procuradoras do... das procuradoras de contas do Tribunal de Contas, querendo suspender a venda do nióbio e esquecendo, elas colocaram lá no item 2.1 da representação que elas fizeram, simplesmente para pagar a folha de pagamento, simplesmente para pagar a folha de pagamento. mas parece que tem fobia de povo, fobia dos mais humildes, então, é muito arriscado. Ah, mas eu só estou aqui permitindo que o Estado faça uma experiência inovadora, mas é exatamente essa janela que vira uma porteira escancarada, deputado Blaico, Vossa Excelência também como médico, ter essa vivência, ter esse contato com os mais humildes. Eu fico muito tranquilo, por exemplo, porque até os 34 anos de idade eu morava na favela, dos quais eu já disse aqui um trilhão de vezes, morava na cabana do Pai Tomás da Rua Independência, que é a rua principal da favela Cabana do Pai Tomás. E falo isso com muito orgulho. Então, é diferente. Tem gente, doutor Elita Arquínio, que não sabe o que quer chegar no final do mês e falar assim, atravessar uma xícara do lado assim da janela e falar assim, me arruma duas xícaras de café para me coar um café aqui ou duas xícaras de açúcar. Então, a distância enorme é muito enorme, não tem essa percepção, não tem. Então, é preciso ter essa percepção do cheiro das pessoas, do povo sofrido, das pessoas que estão lá na rua. Educação é algo assim, eu quero aqui, deputado André, dizer que a colega Beatriz Serqueira, eu discordo dela em várias coisas e vou discordar aqui do embate político necessário, até mesmo pela questão partidária, muitas vezes pela questão partidária, mas ela não precisava estar aqui para que a gente desse esse testemunho. Não podemos, doutor Ali, em hipótese nenhuma, arredar o Estado dessa obrigação, desse foco principal que ele tem. Falou isso, doutor Ali, eu estudei na Escola Estadual Geraldo Jardim Linhares, aqui no bairro Madre Gertudes, vizinho do bairro Cabana. Ia para a escola a pé, carregando um saquinho de açúcar, que era a minha pasta, porque eu não tinha pasta, eu não tinha sequer uma caixa de lápis de cor de seis unidades, não tinha. O dia que eu ganhei a primeira caixa de lápis de cor, eu quase chorei de emoção. E ia para a escola e também lá eu merendava, merendava. E se aquela merenda não estivesse lá, eu vou falar para vocês o negócio, era um dia muito triste na minha vida com sete, com oito, com nove, dez anos de idade fazendo o primário na Escola Estadual Geraldo Jardim Linhares. Se alguém quiser ir lá e percorrer os arquivos da escola, vou encontrar lá a minha passagem pelaquela escola. Uma escola estadual. Imagine se eu não estou lá, se eu não tenho sequer aquela merenda, se eu não tenho alguns cadernos, algumas coisas que eram fornecidas. Como que eu ia conseguir vencer? Porque a minha mãe, deputada ali, chegou em Belo Horizonte em 69 com uma mala na mão e sete filhos. Ela não tinha para onde recorrer. Ah, mas eu estou aqui dando um voucher e esse voucher, ela vai em matrícula de escola. E o resto? E o restante? Como fica? Nós vamos ficar na mão de empresários poderosos, que vai saber lá Deus como fazer isso? Então, deputado Cássio, uma creche para uma mãe, uma mãe solteira, uma mãe que luta com dificuldade para tentar trabalhar, para amamantar filho, como nós vamos fazer? Não dá. Essa é uma responsabilidade, doutor Elita Arquino, que não dá nem para pensar na hipótese. Nem pensar na hipótese. e falo isso com o testemunho de quem foi aluno de escola pública e que dependia, inclusive, da merenda escolar para não ficar com fome o dia inteiro. Então, essa é uma coisa que nós não podemos arredar o pé nunca. Ah, mas aqui é só uma diretriz, de jeito nenhum. Vossa Excelência, doutor Eli, talvez não tenha passado pela minha experiência que eu passei, mas passou por outra, atendendo os mais humildes como médico. E ali o senhor viu verdadeiramente o que é sentir na pele. Quantas e quantas pessoas bateu no gabinete do senhor, no consultório médico, e falou assim, olha, doutor Eli, eu não tenho dinheiro sequer para pagar essa consulta. E o senhor olhou para a família e olhou o PV e falou assim, não tem problema não. Me dá aqui que eu pego o receituário e a senhora vai ali e vai ali que tem esse remédio também numa farmácia. Então, são questões muito básicas, deputado André, a educação, a saúde. Mas as pessoas que estão muito distante dessa realidade, é o caso das procuradoras. Elas não sabem o que é receber o 10 terceiro para pagar as dívidas. As dívidas. Não é nem para presente. Mas por quê? Anda com bolsinha Louis Vuitton, ou então Chanel. Recebe 35 mil reais por mês. Muitas vezes trabalha meio expediente. É. Aí recebe auxílio moradia, livro, auxílio alimentação, auxílio médico. que se dane o resto, que se lasque o resto dos 600 mil servidores públicos. Então, esse é o meu entendimento, por isso eu acompanho o relator, Cássio, e aqui com a permissão de vossa senência como líder do nosso bloco. Vamos colocar em votação. Eu gostaria só porque, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas, porque pode parecer que estamos lidando aqui com uma tese, com uma antitese da questão. Na verdade, os objetivos são os mesmos. Se não fosse assim, todo o planejamento, todo o projeto do PMDI, ele teria mudanças profundas. Nós estamos mudando os pontos mencionados que não vai fechar a escola, igual muitos podem pensar, que vão diminuir. Pelo contrário, a mudança que o governo quer implantar é para ampliar as condições e não anular o que existe. De repente, se há parceria público-privada, não é para fechar a escola, é para abrir outras escolas com outras condições, porque não pode o governo do Estado ficar com os índices de educação como está, piorando a cada ano. Então, se não fizermos nada, vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, a ideia de inovação nessa questão do campo desta emenda é para acrescentar, ampliar, não é para restringir, anular, fechar. Onde está escrito isso no planejamento que nos remete a pensar isso? Jamais. Então, não tem que ninguém ficar preocupado se estivesse aqui e iria passar mal ou não, porque não estamos fazendo nenhuma mudança. Nós estamos querendo inovar, implementar e ampliar melhores condições para as escolas. Não ficar na receita de bolo antiga que não deu certo, não está dando certo. É nesse sentido, não está, até porque tem LDB, tem plano decenal, tem uma legislação que não permite que faça o que muitos podem estar pensando e o que está querendo ser feito com as emendas que estão sendo retiradas. Não é isso. Acho que todos têm o mesmo objetivo, só que um pretende ser criativo, mudar o que não deu certo. Muito obrigado, presidente. Em votação, Sr. Presidente. A emenda. Novamente, nós já demos oportunidade, eu acho que cada vez, toda hora, desse jeito, não vota. Deixa até para declaração de voto, porque já demos oportunidade para todos falarem. Então, nós vamos votar a emenda número 43. A emenda do relator é suprimindo a diretriz estratégica a desenvolver projetos pilotos inovadores para fomentar potenciais parceiros com o setor privado. Nós estamos suprimindo essa diretriz. É em votação. Srs. deputados, e o deputado da Laura Serrana é presente, que estiver, Serrana, que estiver de acordo com o relator, a emenda 43, permaneça como se encontra. Aprovado a emenda 43, com os votos contrários do deputado Fernando Pacheco e da deputada Laura Serrana. Registre na... Para declarar voto, presidente. Com a declaração de voto, deputado Virgílio Guimarães. Sr. presidente, a área de educação para desenvolver projetos pilotos, tanto da saúde também, são segmentos que têm um amplo potencial para isso. A educação pública, evidentemente, ela tem que ser preservada, sobretudo naquilo que ela tem de finalístico. Finalístico. Eu me senti muito desconfortável nessa discussão, porque eu não vejo assim que na área de educação, ou de saúde, de segurança, não pode se desenvolver parcerias. Na minha opinião, pode sim. Pode sim. Mas nós estamos botando aqui, não teve uma emenda, uma coisa que... No aspecto finalístico, sim. O professor, que vai ser da Universidade Estadual, sim, mas existem amplos aspectos de parceria, de desenvolvimento, tecnologia e desenvolvimento, pesquisa, e mesmo parcerias possíveis nos segmentos do fornecimento de serviços de cada uma dessas áreas, mas que não seja naquilo que há de essencial. E a diferença que existe dentro da atividade pública, aquilo que é essencial e aquilo que não é. Dentro de um setor importante, feito de educação, feito de saúde, feito de segurança pública, tudo isso pode ocorrer. Só não acompanhar a votação, se houvesse uma discussão mais específica sobre isso, eu tenderia a pôr um outro texto. Mas como eu fui obrigado a votar entre o texto que veio, tal como veio, sem nenhuma mediação, que cabem diversas interpretações, e não ficar nada, eu prefiro não ficar nada. Porque tem uma discussão mal feita, uma assertiva mal posta. Então, eu estou declarando o meu voto. O meu voto não é por achar que é impossível esse tipo de parceria. Não, não é. Não é nos aspectos finalísticos. O delegado, o policial, o professor, o instrutor, o pedagogo, a essência da educação. Mas, por que não parcerias na área que as universidades fazem, pode fazer, na área da extensão, da pesquisa? Muita coisa pode ser feita. Muita coisa pode ser feita. Inclusive, na área da expansão, da própria atividade. Então, eu quero registrar isso, mas, sobretudo, declarar o motivo do meu voto. Entre ficar alguma coisa dúbia, que comporta variadas interpretações, e o assunto ficar fora do texto, eu optei, como fez a vossa excelência, de não ter nada. Mas que a minha posição não seja confundida por achar que algo não pode ser feito de inovador, inclusive na área da educação. Com a palavra, deputado Lauro Serrano, para a declaração de voto. Senhor presidente, demais colegas parlamentares aqui da comissão, fico... Fico bastante triste, insatisfeita com a gente, vendo o que acontece quando a gente pensa em melhorias para a educação pública. Acho que um ponto que o Fernando Pacheco colocou aqui, o deputado, que é fundamental, será que estamos satisfeitos com a educação que a gente tem hoje aqui no nosso estado? Porque, se estamos satisfeitos, a gente não precisa mudar nada. Agora, querer esperar resultados diferentes, mantendo as mesmas práticas, é não ter resultados diferentes. Então, o que a gente busca aqui é propor, mais uma vez, e é o que estava no texto original, que foi suprimido, desenvolver projetos pilotos inovadores para a melhoria da educação pública com base em parcerias com a iniciativa privada, que têm conseguido resultados melhores. E eu não estou falando aqui como defensora da iniciativa privada sem fundamento. O que eu estou colocando aqui é que, quando a gente observa os índices, os indicadores de aprendizagem da escola pública, da escola privada, os indicadores do PISA, que foram divulgados aí recentemente, o Brasil e a Minas, contida nesse contexto nacional, têm índices muito aquém do que a gente gostaria. Então, ao suprimir essa possibilidade e essa questão importante no PMDI, que é da gente tentar novas estratégias para garantir uma melhor educação para as nossas crianças, tacitamente, a gente está colocando que estamos satisfeitos com a forma como as coisas continuam hoje. Então, quero colocar um ponto importante também, que é um caso concreto que foi citado aqui, que é o das EMEIs, das escolas municipais em Belo Horizonte, que são uma parceria público-privada, não são um problema. Gente, vamos olhar o caso concreto. As EMEIs hoje têm filas de pessoas e de famílias de todas as classes sociais e, inclusive, estão voltadas 80% das vagas para as classes mais pobres da sociedade e as pessoas buscam essa educação, porque a educação infantil hoje, no modelo das EMEIs, que é uma parceria público-privada, é um modelo e um case não só nacional, como internacional, que ganhou prêmios internacionais. A parte pedagógica, as professoras, o sistema pedagógico continua com o Estado, mas a parte de infraestrutura, de manutenção e de limpresa está com a iniciativa privada e garante uma qualidade de educação muito maior para as nossas crianças de zero a cinco anos, que são a primeira infância e que tem estudos do James Heckman, que é o Prêmio Nobel de Economia, que mostra que cada um real ou um dólar que você investe na primeira infância, você gera um resultado de 17 no futuro. Então, é importante que a gente deixe essas questões ideológicas de lado e pense nas nossas crianças. Para encaminhar, presidente? Perdão, para declarar. Para declarar a foto. Desculpa. Pode falar. Nós vamos pedir que a declaração de voto fique atento. ao final, presidente, porque senão nós não vamos ter fim, presidente. Eu também sugiro que seja ao final as declarações de voto, porque senão nós não vamos ter fim na audiência pública. Presidente, está no final. Nós temos o PPAG para votar ainda. O PMDI está no final. A gente pode declarar voto ao final. Podemos perfeitamente. Pode deixar todas as declarações. Mas já acabou o final. Está no final. Tem mais o que para cromar. porque só tem isso. Mas aí fica só o que for. É esse o projeto? Não, fala só. Pode declarar. Pode ser logo depois. Isso pode ser no final de tudo depois que votar. O senhor que defina. Nós estamos terminando isso. Você aqui já está no projeto. Não, mas eu não vou encerrar essa reunião para começar. Não, não. Vai continuar. Ele está querendo declarar a voto. Aí o senhor pode conseguir. Não, mas eu vou até pedir o seguinte. Que seja cinco minutos. Vai ser muito menos. Normalmente, nós não estamos seguindo o regimento interno. Não estamos deixando a discussão acontecer. Mas vamos na declaração de voto. Cinco minutos. Na verdade, presidente, não vai durar nenhum minuto. Na verdade, o que eu quero dizer... Presidente, mas se for assim, eu também vou querer justificar voto. Pela ordem, eu estou com a palavra, presidente. É porque já começou, nós já vamos passar para o plano... O que eu quero dizer, presidente, que, em um processo que teve 55 emendas, o fato de nós estarmos discutindo apenas três, apenas três, prova que a convergência existe e não tem nenhuma surpresa desagradável por vir. Essa questão, eu só estou pedindo a palavra, é mais para parabenizar a vossa excelência, porque, se nós, assim, nós não concordamos, eu não concordei com essas três, de forma nenhuma, isso tira a beleza do relatório que vossa excelência fez. É simplesmente uma questão de dar oportunidade para quem teve a oportunidade do povo para fazer uma administração diferente. Então, eu parabenizo a vossa excelência pelo parecer do PMDI, que é o que nós estamos finalizando agora, e dizer que é muito importante essa discussão, sim, e nós temos que fazê-la ao tempo que for, nessa casa aqui, ela não tem hora para poder limitar as ações, não, e eu quero agradecer o espaço, parabenizar pelo parecer, e, se eu discordei de três deles, não é de forma nenhuma quanto ao valor do parecer no geral, que é muito bacana, e todos nós convergimos para a maioria deles. Muito obrigado, presidente. Só para encerrar também, a nossa visão foi de implantar, o governo orientar também, porque isso aí é uma observação para longo prazo, está voltado para as diferenças sociais, isso é que é importante. Então, pensar nas políticas públicas de compensação social. Logicamente, só para terminar, nós estamos pensando naqueles meninos que estão lá na creche, já no pré-primário, às vezes falta muita coisa, o dinheiro não chega nas prefeituras, e a lei nossa, nós estamos procurando inovar mais coisas, para que o dinheiro possa chegar nas prefeituras, e não haver tanto atraso, e todas as pessoas, os talentos, principalmente as pessoas que têm poucos recursos, possam se materializar através de oportunidade igual para todos. Isso é que é importante, isso aí é uma bandeira, na minha opinião, exatamente a bandeira da desigualdade. Essa é a nossa visão de mundo. Bom, essa nós vamos encerrar, vamos conseguir, vamos continuar a reunião com o projeto de lei 1166-2019, turno único, institui o plano plurianual de ação governamental, PPAG, para o quadriênio de 2020-2023. É uma sequência do PMDI, querendo ou não, ao mesmo tempo ligado com a LOA, então nós temos que interpretar dentro desse ciclo do orçamento. Mas, vamos aqui, o autor é o governador Romeu Zema, o relator é o deputado Elitar Quino, que vos fala. Em discussão parecer. Basicamente, em discussão parecer. Para discutir, senhor presidente? Para discutir. Eu quero destacar aqui a importância da participação popular na elaboração do PPAG, que também é uma lei orçamentária fundamental que vai direcionar o planejamento de médio prazo para o nosso Estado. É o plano plurianual de ação governamental. É importante que esse seja um instrumento que seja feito não só pelo governo e que passe pela análise do legislativo estadual, mas que seja uma lei orçamentária que deve ter a participação cada vez mais ativa das pessoas. Eu entendo que são assuntos muito técnicos, muitas vezes áridos, mas é fundamental que a nossa sociedade comece a acompanhar e a participar cada vez mais das discussões do PPAG, das discussões dos nossos planejamentos de governo, porque só assim a gente vai ter cada vez mais uma congruência entre o que são os anseios da sociedade e os resultados que vão ser gerados pelas políticas públicas. E eu quero destacar aqui que a gente teve várias emendas aprovadas da Comissão de Participação Popular, o que é um ponto extremamente positivo do PPAG e que eu espero que a gente tenha cada vez mais essa atuação. Inclusive, é uma das prioridades nossas em termos de mandato, traduzir cada vez mais e tornar cada vez mais compreensível por parte da população o conteúdo das leis orçamentárias, o impacto que isso gera para a sociedade. Apesar de a gente estar votando aqui de forma bastante célere essas leis, são direcionamentos importantíssimos que vão ditar o orçamento para o próximo ano. No caso do PPAG, que a gente está votando agora para os próximos quatro anos, ou seja, a duração de médio prazo importante para a sociedade mineira. E colocar principalmente isso, que eu espero que as pessoas que estão nos assistindo acompanhem cada vez mais esse processo, que é fundamental que a gente tenha uma participação popular mais efetiva no direcionamento das leis orçamentárias do nosso Estado, porque isso gera resultados que vão se prolongar, como eu disse, para os próximos quatro, doze anos. E é importante que a gente tenha essa consciência que não é um assunto só do executivo e do legislativo, é um assunto da sociedade como um todo. Obrigada. Então, em votação... Ah, em continuo em discussão o parecer. Alguém quer fazer alguma discussão? O nosso parecer foi observando exatamente a tríade da Revolução Francesa, que até hoje orientou todas as constituições escritas, que têm que ser escritas no direito positivo, mas visando a dignidade de cada pessoa humana no contexto do gregarismo e no contexto do humanismo, com o governo, com essa visão de igualdade, de oportunidade, a boa lei no seu limite e a fraternidade, sobretudo, com a sobrevivência, com o direito à liberdade, com o direito à existência, não só da natureza, mas monitorada, administrada pelos outros semelhantes. Foi a nossa visão. Então, encerra-se a discussão. Em votação, o nosso parecer. Os senhores deputados que o aprovam, juntamente com a deputada Laura Serrano, permaneçam como se encontra. Aprovado, agradeço a convergência de unidade. Passa-se a terceira... Passa-se a terceira fase, recebimento de discussão... Antes disso, senhor presidente. ...e votação de proposições da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Antes disso, já que votamos... Já que votamos todas as matérias, eu queria, por algum momento, apenas fazer a minha declaração de voto também. Diante de tudo isso que foi exposto, eu quero cumprimentar o nobre relator e presidente, o doutor Eli, pela condução dos trabalhos, pela relatoria de projetos, dos mais importantes, talvez, durante todo o ano. Mas eu quero aqui também dizer, especialmente ao deputado Fernando, à deputada Laura, que nós estamos aqui, meus caros, com o mesmo objetivo de aprimorar o nosso Estado. Agora, a verdade de vocês, talvez não seja a minha verdade, nem a verdade dos colegas. O que nós discutimos aqui, a forma de fazer, ela existe em várias. É claro que, hoje, existe uma visão muito simplista caros colegas, de que, se o Estado não deu conta até agora, devemos passar para frente e terceirizar a prestação de serviço fundamental e básica que toda a nossa população tem direito. E hoje, infelizmente, se nós temos uma qualidade, uma educação de má qualidade, ou de qualidade aquém daquela que nós gostaríamos, o Partido Novo, deputada Laura, você tem hoje a satisfação de pertencer a um grupo político que está com a caneta na mão, que está com a condição de melhorar a qualidade do ensino público do Estado. Triste seria se o meu colega, deputado André Quintão, que é do PT, e hoje é oposição, tivesse intenção de implementar uma política pública de educação, e não consegue, porque hoje o partido dele está na oposição e não está no mandato. Então, é muito ruim percebermos que o governo atual fica colocando defeitos na prática, só que a gestão hoje está sobre o governo do Estado, está sobre o Partido Novo. Da mesma maneira que a gente fica aqui cansados de saber de que o governador, quando vem à tona criticar a gestão da CEMIG, já tem quase um ano que a gestão da CEMIG está sob os seus cuidados. O que foi feito até agora para melhorar? É claro que muita coisa nós estamos percebendo que foi feita, mas outras tantas têm que ser trabalhadas para poder melhorar ainda mais. Então, nós temos que tirar de foco a questão, se o Estado não deu conta até agora, terceiriza-se. Nós temos hoje a privatização das telefonias que aconteceu na década de 90, muitas melhoraram, mas nós temos exemplos malfadados também. Nós temos hoje uma telefonia à Oi que está praticamente falida em recuperação judicial, não deu certo. Imaginem só se uma dessas empresas que fossem responsáveis pelo desenvolvimento da nossa educação pública mineira fosse do mesmo perfil da operadora Oi. Assim como o deputado Sergento Rodrigues foi muito correto na minha visão ao dizer que tem coisas que não voltam atrás, Bássio. Mas nós não queremos um Estado mínimo do mínimo do mínimo. É claro, nós queremos a participação e a expertise do poder privado naquilo que cabe, mas naquilo que não cabe não podemos aceitar, não é, presidente? Então, deputada Laura, fique tranquila, a gestão do Estado está sob a responsabilidade do seu partido, vocês têm condições e está tendo até agora a parceria da Assembleia Legislativa nos projetos que são importantes para melhorar Minas Gerais. Agora, eu queria fazer um alerta aqui, já que estamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu hoje uma nota endereçada à imprensa dizendo que o governo do Estado, o Poder Executivo Estadual, possui mais de R$ 7 bilhões nas contas públicas. É claro que parte desse dinheiro são recursos carimbados de convênios, mas a grande maior parte desse dinheiro são recursos oriundos de arrecadação tributária, de livre discriminação por parte do governo do Estado. E aí, meu caro deputado Sargento Rodrigues, nós estamos vendo de maneira muito cruel o governo do Estado, a cúpula econômica do governo do Estado dizer que não sabe se pagará o 13º do funcionalismo público porque não sabe se vai dar tempo de realizar a operação da Bolsa da antecipação dos royalties do Nióbio. Ora, isso sim é uma crueldade com os mais de 600 mil funcionários públicos que nós temos em Minas Gerais e suas famílias. Quando nós aqui na Assembleia Legislativa demos uma entrevista coletiva liderada pelo presidente Agostinho, nós dissemos naquele momento de que o governo tinha recursos em caixa e que poderia muito bem utilizar esse fluxo de caixa. No dia seguinte, o governo desmentiu e hoje sai uma nota oficial do Tribunal de Contas do Estado, órgão fiscalizador e acompanhador das contas do Estado, de que o Estado tem mais de 7 bilhões em conta. Então, está definido na minha ótica a questão do 13º. O Estado só não paga se não quiser. Muito obrigado, presidente. Para a declaração de voto, senhor presidente? Para a declaração de voto da deputada Laura Serrano. Eu realmente não fico muito tranquila, porque, infelizmente, os discursos vão se adaptando conforme a necessidade e a situação. A gente precisa ser cada vez mais baseado em fatos e dados. É óbvio que a gestão do Estado está sob o governo do Novo. Isso, o governo do Novo nunca vai se furtar a essa responsabilidade, mas, infelizmente, quando são ações do governo do Estado que são para gerar melhorias, a Assembleia é parceira e a Assembleia quer o protagonismo. E aí eu digo essa necessidade que a gente tem de adequar o discurso às situações. Quando são questões, quando a gente fala que é a situação hoje, e aí isso é o Estado puxando a responsabilidade para si e o governo do Estado puxando a responsabilidade para si, que hoje os índices finalísticos da educação mostram que ela precisa ser melhorada, aí é tudo obrigação e dever do Estado. Eu entendo que o Legislativo Estadual tem papel fundamental, inclusive, na tramitação dessas leis orçamentárias que a gente está aprovando hoje para, junto com o governo do Estado, mostrar as diretrizes e acompanhar todo esse processo. Então, é óbvio que a responsabilidade é, sim, do governo do Novo, mas tem um papel importante e fundamental da atuação desses parlamentares e que, inclusive, vem sendo sempre colocado aqui. Isso é fundamental. E um outro ponto em relação à questão dos sete bilhões que foram anunciados, essa questão também já foi elucidada pelo governo do Estado, mais uma vez, o discurso se moldando às necessidades que se querem mostrar e não em fatos e dados. Regime de competência é diferente de regime de caixa. No caixa, pode haver, no regime de competência, esse saldo de sete bilhões. Mas, se a gente for avaliar o caixa, o que já foi gasto efetivamente, porque existiam 35 bilhões de restos a pagar de dívida do governo anterior, esse recurso, hoje em dia, não está disponível. Se o recurso existisse se fosse disponível, as prioridades do governo do Estado hoje são arcar com seus compromissos com os servidores e com os municípios. Com os municípios, vem arcando com esses compromissos, inclusive teve a renegociação com a AMM. Então, acho muito leviano a gente fazer uma análise sem aprofundar, inclusive, dado que foi feita já uma explanação por parte do governo do Estado em relação a essa situação e que, inclusive, a Assembleia teve uma participação importante e fundamental na aprovação da antecipação dos direitos creditórios do Nióbio, que é a solução possível hoje, dado o contexto que a gente tem nas contas do Estado. Os resultados e os cálculos do Tribunal de Contas não estão incorretos, mas essa disponibilidade financeira em caixa não existe. Regime de caixa é diferente de regime de competência. Senhor presidente, só para réplica, por gentileza, não existe, de acordo com a sua ótica. O relatório, ele é muito claro e é um relatório oficial de um órgão que acompanha as contas do Estado. Obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria de dar a palavra agora, primeiro, para os componentes da mesa e nós temos que também acelerar o nosso tempo aqui, porque outros têm que ir para outras reuniões, então, nós vamos conceder a palavra ao Virgílio Guimarães, deputado, Virgílio Guimarães, a declaração de voto. Sr. Presidente, a declaração de voto que faço, ou seja, no que se refere ao PPAG, é uma lei, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma lei em declínio para o PPAG, uma lei que tem uma reformulação anual, um plano plurinólico, de horizontes muito curto, é um modelo de elaboração orçamentária que se frustrou, se frustrou, esse modelo de haver o PPAG, ele se renova, então, a ideia de ter um plano plurinólico dessas diretrizes, inclusive, para que o parlamento não ficasse engessado naquilo que ele pode ou não mudar no orçamento anual. As grandes mudanças das macrovariáveis existiriam num planejamento de longo prazo, que teria uma revisão em tese de quatro em quatro anos. Para eu ter uma ideia, o plano plurinual da China é de 50 anos. 50 anos. Não sei se o Brasil tem estabilidade para tanto, mas o plano plurinual, ele hoje, há, inclusive, uma proposta que está em curso pelo ministro da Fazenda, pelo atual ministro da Fazenda, de abolir o PPA, o plano plurinual. Então, por que eu votei a favor e praticamente não apresentei emendas? Apenas porque é uma lei que é um pouco acessória. Um plano plurinual que você faz a revisão anual, ela não tem. E com a intenção, também, presidente, de reforçar, aí sim, uma lei que é de diretriz, que é a lei das diretrizes orçamentárias. Então, a minha, meu pouco interesse em me escrever para discutir e não ter preocupado em fazer emendas. olha que eu sou daqueles que emendam e emendam muito. Essa aí não tive motivação, porque é uma lei decadente, de uma aplicação decadente, e por isso mesmo eu votei a favor, porque não tem nenhuma incorreção, parabenizo por isso. mas o que eu chamo a atenção e vou fazer essa discussão depois, a discussão do orçamento, é que a lei das diretrizes orçamentárias, que ela dá comandos, comandos obrigatórios, compulsórios, ela foi, ela tem desrespeitos flagrantes. Então, a minha pequena participação no debate do PPAG é o contraponto da grande discussão que quero fazer a respeito da lei do orçamento, da grande discussão que quero fazer da lei do orçamento. Acham que nós devemos discutir, inclusive, essas questões que estão postas aí, de caixa do governo ou não, à luz do conjunto da crise fiscal que nós enfrentamos. Não é uma discussão qualquer. Hoje, aliás, até, felizmente, o governo está devendo ao deputado Ulisses, que atrasou uma temporada o leilão, ficou devendo pelas manchetes de hoje, pessoal. Eu acho que o atraso provocado pelas frequentes audiências, etc., colocou o que? Faz a conta para nós o assessoria. o Selic caiu de 5 para 4,5, isso aí pingou quanto no leilão? Uns 300, eu acho, eu estou com o HP pronta para fazer a conta aqui, mas eu te garanto que 250 a mais só no lance inicial. Caiu a taxa de juros, aumentou o nióbio, aumentou o leilão, você está na cara. Vendo, inclusive, a estabilidade do FED norte-americano, isso aí, obviamente, repercute diretamente no caixa do governo, mas ainda bem para nós, eu não estou sendo contra, não, ainda bem, mas nós teremos muito que fazer ao longo do tempo, eu coloco toda essa discussão da questão do equilíbrio fiscal que nós temos que ter, tem muita coisa para resolver a respeito no início do próximo ano e, portanto, eu creio que o planejamento plurianual, eu acho que nós estamos fazendo ele na prática, nós oferecemos rigidez suficiente às nossas contas e esse recurso que está colocado lá, hoje, eu quero aqui defender aqui a austeridade da Secretaria do Planejamento de Minas Gerais, porque essa rigidez que nós, ao nós votarmos o leilão do Unióbio, ao nós acenarmos aqui para aprovação esse ano e sanarmos os problemas da Lei 1014 para que não tivesse as perdas do atraso da sua tramitação, ao ter austeridade no caixa do governo, isso tem um reflexo essencial, não cair, levar a segurança de não haver queda daquilo que é mais importante para nós, que é eliminar a respeito do recolhimento da dívida com a União. tudo tem consequência, tudo tem consequência, então o tratamento responsável que a Assembleia tem oferecido ao governo tem uma contrapartida, tem uma contrapartida, a confiança na rigidez de nossas contas e isso reflete em primeiro lugar na manutenção, no prazo que nós ganhamos para discutir a crise fiscal de Minas Gerais e a certeza da não queda, da liminar, que para nós seria um desastre. Por isso eu quero aqui dizer que o verdadeiro plurianual nós estamos praticando, não escrevendo. Nesse sentido eu explico o porquê do meu apetite tão reduzido, tão reduzido em ter feito discussões, emendas polêmicas ou apoios em termos do atual PPA, mas como ele é obrigatório, para ele ministro, vossas excelentes, por ter cumprido esse papel de forma tão tão diana, tão positiva e, portanto, fizemos o nosso papel. Que o façamos também na lei do orçamento anual em observância à LDO. senhor presidente, eu gostaria de declaração de voto. Eu gostaria que... Só um minuto. Com a palavra do deputado Gleickon Franco. Eu vou ser muito breve, mas eu gostaria primeiramente só de cumprimentá-lo pelo parecer do PMDI, do PPAG e com muita tranquilidade, serenidade, dizer que todos os dois, como foi colocado aqui com muita propriedade por vários que tiveram a oportunidade de difusar a fala que me antecederam, tranquilizar a deputada Laura, deputado Fernando Pacheco, que, na verdade, a gente já está aqui um certo tempo nessa casa, Fernando, Laura, e, na verdade, são metas, são diretrizes. E tem aquela máxima do direito porque a bunda não prejudica. Então, quando a gente focou até por questões de pensamento, de formação, eu como médico, doutor Eli também, nessa área mais de humanas, a gente tem essa preocupação de o Estado ter essa preocupação maior e desse investimento maior na área da saúde, da segurança, da educação, que foi mais abordado, mas isso nada impede que o governo, por alguma questão de inovação, de algum projeto interessante, parceria público-privado, possa encaminhar essa casa por lei específica. Então, é uma situação que, quando a gente porventura, não acatou esses destaques, é mais com enfoque de que o governo tenha, sim, essa preocupação maior com essa questão. Mas isso, com certeza, se surgirem ideias, inovações, parcerias por privadas, ou como foi colocado, com essa preocupação que a deputada Laura apresentou, com certeza, isso através de lei específica, será encaminhada essa casa e, com certeza, se for projeto de interesse e que for bem para os mineiros e mineiras, nós terão o nosso apoio. É isso, senhor presidente. Nós agradecemos a palavra. O Bruno Engler, ele tem que iniciar uma reunião, gostaria que a vossa excelência fosse rápido. Eu vou iniciar. Ah, você vai participar. Pois não. Senhor presidente, eu não sou membro da comissão, não participei das votações, até por isso não pedi a palavra para não atrapalhar o andamento do processo. Estou aqui, efetivamente, esperando a reunião que o sargento Rodrigues vai abrir de segurança pública, mas, devido à importância do tema, estando aqui presente, eu gostaria de me manifestar a questão da educação que foi falada aqui em relação às parcerias com a iniciativa privada e dizer, com todo o respeito à vossa excelência, que fez um brilhante e fundamentado relatório, que eu, caso fosse na comissão, teria que concordar com o posicionamento dos colegas Fernando Pacheco e Laura Serrano. Eu acho que a questão de parceria com a iniciativa privada não enfraquece a educação pública. Ninguém está aqui falando de acabar com a educação pública até porque isso seria impossível, mas sim de buscar alternativas e soluções. Eu mesmo sou um grande defensor de uma alternativa dentro do âmbito público, que é a escola cívico-militar, que mantém-se sob a gestão do Estado, mas com um modelo educacional diferente, que comprovadamente é mais eficiente do que o modelo que nós temos hoje e que é algo que está sendo trabalhado através do Ministério da Educação. Mas, independente de fortalecimentos ou mudanças no modelo de educação pública, não impede parcerias com a educação privada. O deputado Sargento Rodrigues trouxe aqui um relato muito importante, enriquecedor, da experiência que viveu em escola pública, mas, quando a gente pega a experiência de pessoas, eu trago também um exemplo de alunos de escolas particulares que são bolsistas, pessoas de baixa renda que recebem bolsas de estudos. Eles valorizam aquela bolsa de estudos e a oportunidade de estar em uma escola particular recebendo uma educação de qualidade muito mais do que aqueles cujos pais estão pagando, que acham que aquilo é algo que cai do céu. Então, a oportunidade de buscar parcerias com a iniciativa privada não é algo que enfraquece a educação pública, mas é algo que, no meu entender, poderia dar oportunidade para algumas famílias de baixa renda que acreditam que a educação privada pode ser melhor para os seus filhos. Infelizmente, o entendimento da comissão, o qual eu tenho que respeitar, e tenho certeza que os colegas respeitam, foi para suprimir a emenda do governo, mas eu me sentiria omisso se eu não, mesmo não sendo membro da comissão, se eu não viesse aqui e desse o meu posicionamento. Agradeço o espaço, senhor presidente. Pois não. Nós agradecemos a participação do deputado Bruno Engler. Logicamente, tudo tem uma interpretação, muitas vezes, só rapidamente, o seguinte, às vezes, a gente fica com sede no pote devido às carências, então, muitas vezes, é preciso do contraditório forte para que nós possamos convergir. Essa é a nossa visão, entende? Não somos contra as parcerias, não, somos a favor, mas, primeiro, o olho, o olhar é mais forte para que todos tenham oportunidade. Alguns têm bolsa e os que não têm. Então, nós estamos preocupados com isso desde a terra e infância até ao nível superior. Mas, é lógico, o governo está, o governo é composto por muita gente, muitas vezes, um secretário é muito, tem um olhar mais forte só nas pessoas mais diferenciadas, mais inteligentes, pode até ser pobre, mas nós temos que melhorar a inteligência daqueles também, alimentando melhor, ensinando melhor, todos têm direito à vida. Então, eu agradeço também a sua participação, nós estamos com espírito de convergência, não falando nada contrário um ao outro, nós estamos convergindo. Agora, nós vamos, cumprindo a finalidade da reunião, nós encerramos a mesma, convocando os membros, desconvocando às 14 horas, às 14h15 e 15h, e convocamos ao mesmo tempo para as 15h30, 15h45 e 16h. Agradecemos a presença de todos, a participação que todos trouxeram à luz aqui. do dia dessas comissões já estão definidas, dessas convocações, a hora do dia. Nós vamos começar agora às 15h30, Vossa Excelência... Você vai cumprir os seis horas. Eu sei, mas essa de 14h... Não, está desconvocada. Ah, Vossa Excelência anunciou aí. Não, mas eu quero que isso fique bem claro. Está desconvocada. Desconvocada. Às 14h, isso aqui é um chamamento, às vezes não dá certo uma reunião... Sim, então a reunião convocada é às 15h30. Convocada é às 15h30. 15h30. E daí para frente, se não tiver... Com a hora do dia, a hora do dia, lei do orçamento. Obrigado. Então, está encerrada a reunião e agradecemos a presença de todos e a inteligência de todos aqui no discernimento desses projetos complexos. Então, muito obrigado. Mas vamos agora passar a palavra ao deputado sargento Rodrigo depois de encerrar. Tá bom. Segunda. Não, aqui o Black. Vai aqui. O Brasil é um quadro. Obrigado.